Música Minha gente, vamos começar agora com o Gustavo Manzano O Gustavo é médico veterinário e atende lá na HVA, Hospital Veterinário AU E hoje ele vem ao vivo aqui no quadro Meu Amigo Pet Tudo bem Gustavo? Tudo bem mano, como vai? E a gente que tem animal de estimação, está ali comendo né Gustavo? E os bichinhos gostam né? Adoram E a gente fica se segurando né Gustavo? Para não jogar um petisco né? Exatamente Por que que não pode Gustavo? Bom, o ideal realmente é não administrar Porque a partir do primeiro momento que você fornece esse petisco para o animal Ele é altamente adaptável Ele consegue perceber que através da insistência dele, conforme ele vai sendo mais persistente do que o próprio proprietário mesmo E através disso você acaba estimulando um mau comportamento, um comportamento indesejável Onde as vezes até mesmo a própria visita na sua casa Que não gosta as vezes muito do cachorro, do toque do cachorro E uma situação até mesmo com uma certa falta de higiene Naquele momento que você está comendo e ele está batendo na sua perna para pedir comida Ou ele está vocalizando também para solicitar o alimento E as vezes você é o próprio culpado de estar fazendo isso É verdade Que sem querer, pensando que está fazendo um bem, é estimulando esse comportamento de... É que muitas vezes a gente não resiste né? Aquele olhar de pidão né? Eu tenho dois cachorros lá em casa Tem o Chaves e tem a Magali O Chaves já montou o esquema dele sabe? A estratégia Ele vem com aquele cabeção assim, encosta a cabeça na tua perna E fica olhando aquela olhar assim Até você não resiste Tá bom Chaves, tá aqui Já a Magali não A Magali deita e vem se arrastando deitada assim Tipo faz a maior cena do mundo Você não, entendeu? Tipo assim, por favor Uma comidinha E você olha aqui uma potadinha da Magali Aí você percebe que dentro da sua casa você tem duas situações O âmbito que utiliza um de artifícios diferentes para chegar Porque na comunicação deles eles olham muito a nossa afeição Quem aceita e quem não aceita Eles sabem quem realmente vai fornecer ou não fornecer Isso eu digo em duas, três, quatro repetições Eles já estão pegando a forma e quem fornece e quem não fornece Pode perceber que dentro Vira um mercenário Exato Ele vai arquitetando Exatamente E aí essa forma, na verdade, o que acaba sendo cada petisco e cada momento que você fornece isso Isso vai atrapalhar toda a alimentação natural e normal que tem que ser dele No momento que você fornece, isso pode atrapalhar o momento dele comer realmente o alimento Que tem os nutrientes necessários para o metabolismo, para a manutenção dele mesmo Então ele acaba se tornando um pouco mais seletivo em relação a isso Que muitos proprietários aí, muitos donos dos bichinhos de estimação Dão um olhar naquela ração e dizem Pô, tem uma raçãozinha tão magra, né? Vai deixar o cachorro desnutrido? Eu prefiro dar um alimento que eu estou comendo Que é mais forte Pelo contrário O que tem naquela ração, Gustavo? Ela é completa realmente? Realmente Ela entra com mais, às vezes com mais de 40 ingredientes Para fazer aquela formulação dentro daquele metabolismo Dentro daquela fase de vida Seja uma fase de vida filhote, adulto ou maduro no caso Então cada fase de vida tem uma necessidade diferente E ainda hoje em dia a tecnologia do alimento na medicina veterinária A tecnologia do alimento existe de uma forma cada vez mais focada Hoje existem alimentos direcionados para raças específicas Porque mesmo sendo a mesma espécie Existem essas diferenças dentro de cada raça Uma particularidade em cada raça Seja em sistema digestivo, seja em sistema de pele Tudo isso influencia E o alimento que vai ser a nutrição saúde realmente direcionada para o cão Bom, você falou aqui Além de você Maus hábitos, você cria no animal A questão da higiene Porque você está ali na mesa E leva muitas vezes até a boca do animal Você falou a questão da educação Que muitas vezes ele vai lá e vai tentar subornar a própria visita Se está recebendo Mas o que mais? E para o cachorro? Qual é o malefício que nós estamos levando Em termos de saúde do animal? Quando damos a nossa comida para o animal? É, sempre lembrando que os cães e gatos Eles não tem o mesmo paladar que o nosso A gente tem um paladar mais aguçado Eles em relação a isso O olfato acaba sendo mais aguçado Então nem sempre o que a gente gosta É o que eles vão gostar na verdade Então a gente tem que evitar Fazer com que o cão seja o ser humano Porque ele tem necessidades diferentes Essa parte da alimentação tem que ser diferenciada mesmo Hoje em dia a concentração dentro de um alimento é muito maior Às vezes uma pequena porção já satisfaz realmente o animal Lembrar que isso dali sempre faz uma diferença Digamos, o volume a ser dado É a qualidade do alimento realmente Então você vai ter preços distintos Com fornecimentos distintos também Mas o principal mal é você deixar ele irregular na alimentação mesmo Porque ele vai comer o petisco e vai rejeitar o alimento Aí muitas vezes o proprietário acaba confundindo A rejeição naquele alimento com ele estar enjoado E aí acaba trocando E para o cão é realmente mais importante Deixar com ele um alimento constante Do que fazer a troca sempre Senão realmente ele acaba se tornando um animal seletivo A comida pode deixar o cachorro ou o gato obeso? Pode E também isso Que daí entra uma questão de gordura O animal tem realmente uma obesidade mórbida que a gente fala Porque ele realmente vai estar se alimentando E vai faltar de alguns nutrientes e outros nutrientes que não terão Uau, você está vendo? Aqui tem cachorro Eu vi que tem um cachorro lá de um vizinho Que tem uma raça Como é que é o nome? Eu acho que é o... Bigo Bigo Que já tem uma tendência, né? Alguns já tem a tendência a isso mesmo Bigo, labrador, cocker Tem algumas raças que já tem essa Onde através do alimento Às vezes já tem E prove para a raça Com uma quantidade menor de gordura E uma quantidade maior de fibra Gustavo, tem um horário certo E uma quantidade certa Já de ração Que o proprietário O dono possa dar para o cachorro ou não? Olha O ideal é você fazer pelo menos Dividir em duas porções Quanto mais você fragmentar Melhor Na verdade Mas sempre lembrando Do que o fabricante coloca na embalagem Tentar fragmentar dentro daquela porção Diária Não extrapolar muito aquilo Você pode variar em torno de 15% a 20% a mais Ou 15% a 20% a menos Mas não fugir muito daquilo Porque realmente aquela densidade energética Aqueles nutrientes que tem naquela porção Serão suficientes para aquele porte Para aquele tamanho de cão A gente vê no mercado aí N marcas N preços Umas com embalagens mais bonitas Mais sofisticadas Outras mais simples Umas inclusive vendem a granel Aí o consumidor e proprietário do animal Pensa E agora Qualquer ração Serve? O cachorro vai refutar Ou vai escolher? Como é que funciona isso? Ou é só jogada de marketing? Não A questão assim O alimento a granel Na verdade Você perde muitas características nutricionais Seja a palatabilidade A gordura pode oxidar Porque abriu o pacote Porque abriu e ela está em contato direto com o oxigênio E aí você também perde uma garantia da indústria mesmo Que não orienta a fazer dessa forma O alimento tem que pensar que Aquele alimento quanto mais barato ele for Mais baixa a qualidade nutricional a princípio ele tem Então você tem que dar uma quantidade O barato sai caro É Na verdade você faz uma compra com frequência maior Então você tem que dar uma quantidade maior Daquele alimento mais em conta Porque o nível nutricional dele é menor O alimento que sai mais caro a porção vai ser menor realmente E você tem que respeitar aquilo Porque senão você pode realmente deixar o animal no sobrepeso Ou até mesmo na obesidade Mas o ideal é realmente comprar o pacote íntegro Avaliar se o animal está bem adaptado Através de pelo Através da ingestão Através da qualidade de fezes realmente também que ele faz Certo? E a partir disso você eleger E deixar o quanto mais tempo possível constante desse alimento Gustavo, nós seres humanos escolhemos A nossa comida pelo aroma Pelo sabor cada qual Tem as suas preferências E o cachorro, o gato Tem suas preferências em termos de rações Ou o gosto é tudo igual Tem gosto É agradável o sabor da ração Eu nunca experimentei ração Não Mas a gente fica olhando Às vezes o cachorro come com gosto Exato Que dá até vontade De pegar lá e experimentar Como é que é isso Gustavo? Então Atualmente é utilizado palatabilizantes Além de proteínas Além da matéria-prima mesmo De alta qualidade Onde isso realmente vai 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 Entrar exatamente na questão da aceitação O gosto realmente fica 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 bem variável em relação principalmente Ao A matéria-prima que o fabricante utiliza Mas naturalmente a gente tem alimentos hoje Que já trabalham com uma garantia de 100% Onde você pode levar o produto sem medo E o animal não rejeitando Ou refugando esse tipo de alimento Você traz de volta A própria indústria dá essa garantia Onde eles garantem Que se realmente o animal vai aceitar Caso não aceite Você traz novamente E troca o produto no próprio ponto de venda É A ração O animal comendo A ração Ele vai ter as fezes com menos odor? Mais seca? Mais fácil do dono limpar? Ou não? A princípio sim O animal bem adaptado O animal que come um alimento de boa qualidade As fezes tendem a sair com volume menor E até mesmo já tem ingredientes Em uma incrementação Dentro da formulação Que reduzem o odor das fezes Muito bem Em alguns alimentos Vamos ver agora no quadro Meu amigo Pet Nós temos também o nosso mural de fotos Que o pessoal de casa Manda aí a foto Dos seus bibelôs de estimação E a primeira foto Que nós vamos ver aqui agora É o Staske Da roça Cocker Esse cachorrinho que você está vendo no vídeo Ele Bem velhinho e já faleceu E a dona diz que ele era muito educado E super mimado Ele via grudado na bolinha dele E aí de Ai de quem tentasse chegar perto Seus donos sofreram muito Com a perda dele E ainda Guardam fotografias do cachorro até hoje Como lembrança do bom companheiro Que ele foi A segunda foto que nós vamos ver agora Segundo animal É o Criatura Criatura Nome diferente não Ele ainda Pequeno Apareceu no quintal dos donos Que decidiram adotá-lo Criatura Cresceu Com o cachorrinho Que os donos já tinham Por isso tinha muitos Hábitos iguais De um cão É Acredite se quiser Os donos Sentem muita falta dele E com certeza O cão também Sente a falta Do seu amigo Cão e gato se dá bem Doutor Gustavo Se dão Ou geralmente brigam Que nem cão e gato É a gente vê mais desenho em filme Mas realmente tem como Tem como criar os dois juntos Ou até mesmo fazer uma aproximação Mas desde pequeno né Ou depois de adultos é mais difícil Até mesmo um pouco mais Fica um pouco mais difícil o trabalho Mas não é impossível Tem uma forma de treinar? Tem É a convivência A socialização Mas e a persistência A observação Constante Então esse vai ser assunto Da próxima visita sua aqui Opa, tudo bem Nós falamos sobre Como conviver cães e gatos E como adestrá-los também né Tem algumas técnicas Não tem doutor Gustavo? Tem, tem Realmente comum Então vai ser assunto Para um outro programa Ótimo Bom, doutor Gustavo obrigado Que agradeço Fica aqui marcado Uma próxima visita Para a gente falar um pouco mais aí Da vida animal Tá bom? Ótimo Tchau 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 Tchau